E aí meus amores, tudo bem com vocês? É pessoal, sumi de novo Mas hoje a gente vai voltar com a resenha Que eu falei pra vocês Sobre a... Pé, vou pegar ela aqui Vou pegar ela aqui pra mostrar pra vocês Que foi num vídeo que eu fiz de... Maquiagem pro shopping E eu ainda não fiz resenha sobre ela Sobre a brasa mil folhas Essa aqui, ó E sobre o corretivo Pessoal, vem comigo Voltei Pessoal, se... Não ligue pela iluminação A iluminação é de noite Já tô filmando de noite Minha sobrancelha, eu preenchi ela Vamos lá A Nina chegou, gente Vem cá Se você estiver ouvindo algum barulhinho Alguma coisa assim, é o ventilador Porque aqui na minha cidade tá muito quente, tá? Pronto, Nina, vem Pode participar aqui Fica aqui, ó No canto Vamos lá Resenha, né? Esquece a Nina um pouco A base é mil folhas Essa aqui, ó Base Líquida mate Enriquecida com aminoácidos Da seda Da colágeno e vitamina E A aparência natural e uniforme A embalagem É de 30ml Assim Bisnaguinha A minha cor é a 05 Aqui assim, ó Tem a... Dá pra ver a coloração É, a Nina tá prontando aqui, tá, gente? Ela já decidiu ficar aqui no meio Tirar a bunda aqui Peraí Olha ela aqui Peraí, aqui, ó Ela aqui, ó Olha a Nina É só eu apertar o play Pra gravar Ela já vem Tá É? Você gosta de participar, né? Tá bom Aí Vamos lá pra resenha Ah, eu falei sobre a base Vamos lá A base dela é líquida A aparência natural e uniforme Ela Aqui assim Ela tem A aparência Base Ela tem um cheirinho Leve Perfumadinha Mas não muito Gente, se você estiver Vendo uma fumacinha É do meu modificador, tá? Vou passar com a mão mesmo Tá, pessoal? Eu vou pegar O espelho aqui embaixo Aqui 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 Eu só passei o primer Pra segurar Hoje a Nina decidiu participar De tudo Hoje O que eu notei Na hora de aplicar Ela parece um creme Um BB Queen Olha Ela parece um BB Queen Já ando experimentando Ela já faz uns dias Não é de hoje Ó A aparência Fica uniforme Ó Esse lado Que eu passei a base Esse lado Eu não passei É o que ela falou Ela é A aparência natural E uniforme Vou passar do outro lado Pra gente ir Você pode passar Com a esponjinha também Tá, pessoal? Mas eu gosto de passar Com a mão Porque eu não tô falando sério Esse negócio de mão Ela fica mate Ela tá ficando mate Ela é do outro lado Eu tô passando assim Pra ver se Ela aparece bem branca Depois ela vai oxidando Bem pouco Ela não oxida muito Igualzinho Como eu estou gestante Você pode ver em alguns videozinhos Que eu vou explicar Sobre a minha gestação Que eu tô gestante Minha pele ficou bem oleosa Ela fica mate Mas eu gosto de passar um pozinho Porque como ela ficou muito Meu rosto ficou muito oleoso Eu passo um pozinho Achei que ela fica Com aspecto natural mesmo Ó Esse aqui é a minha boca Aqui, ó Ela oxida, ó Não ficou aquela coisa Diferente da base aqui Ó Até agora Ela fica mate Ó Esse aqui é a mão Que eu estava com a base Essa mão que tá limpa Ela secou Ela seca Ela fica mate Ela fica com esse aspecto brilhoso Mas não muito brilhoso também, né Minha gente Só com esse brilhinho Aí se você não gosta desse brilho Você passa Um pó Igualzinho eu faço Eu passo um pó sol As minhas conclusão Ela tem Ela é mate Ela Tem aparência natural E uniformiza Uniformiza A pele sim Não dá aquele aspecto De reboco Mas se você quiser Montar camadas Em cima dela Ela também aceita Ela não esfarela Ó Ela não esfarela Ela oxida um pouco Mas não muito Não tem o que reclamar E tá com um precinho barato Que eu comprei aqui Acho que foi 5 reais Essa base aqui Aonde eu comprei, né Aonde eu comprei Porque agora Depois Acho que Que agora tá aparecendo Bastante resenha Provavelmente Ela vai aumentar Igualzinho da Ruby Rose Eu sou apaixonada A Ruby Rose Mas aumentou demais Aqui na minha cidade Tive que comprar A Nina hoje Tô participando Decidi comprar Ela Pra experimentar também Né, pessoal Super gostei Quando eu quero um reboco Eu faço Eu faço mais camadas Tá bom Ai, gente Pera aí Pera aí, pessoal Voltei Aquela hora eu tava fazendo A resenha da base Deu uma paradinha Mas a gente já voltou Tá? Vamos lá Agora vai ser a base Como ficou Eu não passei pó Não passei nada Até agora Ela é uniforme Igualzinho eu expliquei Ela uniformiza o rosto Tranquilo Agora vamos pro Pra esse corretivo aqui, ó Ele é o corretivo da TG Aqui, ó TG Esse aqui, ó Pro Conceal Que tá escrito, tá? Nesse branquinho aqui Ele não especifica Muita coisa sobre ele Ele não Não tem muita explicação Nem na embalagem, ó Nem na embalagem Nada assim Ele só fala que ele é Esse Essa minha numeração É a 02 Só que já saiu aqui Tá a 02 Aqui E Nina voltou de novo, né Gente? Porque a Nina saiu A filmagem parou Ela voltou, né? A embalagem É assim Ele tem um Pincelzinho aqui Ó A embalagem Eu achei legal Porque já vem Com o pincelzinho Aqui na ponta Você dá uma apertadinha Sai o corretivo, ó Eu vou pegar o espinho Aqui pra passar Vamos ver Eu também já venho Experimentando Você aperta de novo Ele sai Quantidade Ô Nina, aí não Assim você vai derrubar o celular Aí eu passo Eu passo assim Ele não tem um aspecto muito Muito mate, né? Nem muito oleoso Eu tô com o espelho aqui em cima Pra pessoal Olha Ele tem um aspecto leve, pessoal Eu não tenho muito o que Falar sobre ele Ó Esse lado aqui Ele não Ele não cobre muito Mas se você não gosta De uma maquiagem muito pesada É igual a base A base Se você não gosta muito de reboco Você pode fazer Ela é muito Ela é boa Ela Faz bastante camada Mas não é aquele rebocão É igualzinho o corretivo, ó Ele não fica mate E também nem especifica Num negócio que não Ele não falou que é mate, né? Então vamos lá Vou passar do outro lado O pincelzinho facilita bastante Se vocês notarem Eu não gosto muito de pincel, tá? Mas Não vem ao caso Dá pra espalhar com os dedos O que eu achei desse Desse Ó Entrou dentro do meu olho, gente Lacrimejou aqui Peraí Peraí Eu já volto Gente, eu só tenho Foi o dedo no olho Com a unha, tá? Tá bom É... Tirando isso Ele... É... Ele tem um aspecto natural Ele e a base Não são a prova d'águas Prova d'água Prova d'águas Prova d'água, tá? Nem a base Nem o negócio Tipo Um suor Ele resiste Mas não A uma chuva, né? Pessoal Não vou fazer o teste d'água Por causa disso Eles não... É... Ele é mate Mas fica Um... Uma... Um brilho Mas não muito brilho Ele Não é mate Na... É... Também Com a mesma... Com a mesma... Quase um BB Queen Também Bem leve Tipo Pra você que não gosta Muito de reboco Pessoal Vou acabar essa maquiagem Daqui a pouco Eu já volto Porque assim Não dá pra acabar o vídeo, né? Pra finalizar o vídeo Né, pessoal O... A minha conclusão São aquelas Que eu já falei Eu passei um pó Passei um blush Passei o básico Eu ainda tô com o olho Porque eu sou o que eu Devoi, né? Então tá Pessoal Super gostei Super recomendo Com o preço também Peste de banana, né? Cinco reais E mais cinco reais Daí reais, né? Você compra uma base Um pó Uma base Um corretivo Mas O critério é o seu Se você quiser Você pode comprar Uma base melhorzinha Mas esse aqui É pra mim Experimentar as baratinhas Né, pessoal? Pra ver qual que é boa, né? Então tá, pessoal Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva lá embaixo Se você gostou desse vídeo Curte Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau